In-flight service, meals, breakfast, café da manhã, coffee, café, tea, chá, fruit juice, suco de fruta, bread, pães, toasts, torradas, crackers, água e sal, biscuits or cookies, biscoitos or bolachas, butter, manteiga, margarine, margarina, jam, geleia, honey, mel, dairy products, laticínios ou produtos com leite, ham, presunto, bread, pães, bagel, pão com formato de rosca, baguette, baguette, pan, pão de hambúrguer, croissant, pita bread, pão sírio, roll, pãozinho francês, sliced bread, pão de forma, brown bread, pão integral, white bread, pão branco, dairy products, laticínios, blue cheese, gorgonzola, cheddar cheese, queijo cheddar, danish cheese, queijo prato, mozzarella cheese, mussarela, goat cheese, queijo de cabra, whole milk, leite integral, skimmed milk, leite desnatado, semi-skimmed milk, leite semi-desnatado, yogurt, iogurte, full English breakfast, café da manhã completo em inglês, bacon, bacon, crumbled eggs, ovos mexidos, fried bread, pão de forma frito, fried eggs, ovos fritos, fried sausages, linguiças fritas, grilled tomato, tomate grelhado, mushrooms, cogumelos, hash brown, batata frita, baked beans, feijão ao molho de tomate, lunch and dinner, almoço e jantar, starter, aperitivo, side dish, acompanhamento, first course, entrada, main course, prato principal, soup, sopa, salad, salada, vegetables, legumes, rice and beans, arroz e feijão, poultry, beef, pork, and fish, carne de ave, carne bovina, carne de porco e peixe, pasta, massa, noodles, macarrão, fried, frito, boiled, cozido, grilled, grelhado, steamed, no vapor, sauce, molho, dressing, molho para saladas, poultry, aves, chicken, frango, chicken breast, peito de frango, chicken wings, asinhos de frango, whole chicken, frango inteiro, duck, pato, goose, ganso, ostrich, avestruz, turkey, peru, pheasant, fazão, beef, carne bovina, beef tenderloin, filé mignon, mince beef, carne moída, rib, costela, rump, alcatra, rump cover, picanha, steak, bife, t-bone, lombo, beef stew, ensopado de carne com legumes, pork, carne de porco, bacon, bacon, pancita, bacon italiano, pork ribs, costela, de porco, pork chops, costeleta de porco, roast short, leitão assado, salami, salami, hot dog sausage, salsicha, sausage, linguiça, vegetables, legumes, aubergine ou eggplant, berinjela, cabbage, repolho, carrot, cenoura, cogetto, zucchini, abobrinha, lettuce, alface, onion, cebola, potato, batata, rocket, rúcula, tomato, tomate, green bean, vagem, grains, grãos, bean, feijão, chickpea, grão de bico, corn, milho, lentil, lentilha, oatmeal, aveia em flocos, pea, ervilha, rice, arroz, rye, centeio, wheat, trigo, herbs and spices, ervas e condimentos, basil, manjericão, chili pepper, pimenta malagueta, dill, indro, garlic, alho, ground pepper, pimenta do reino, mint, hortelã, oregano, orégano, rosemary, alecrim, salt, sal, thyme, tomilho, nuts, nozes, almond, amêndoa, brazil nut, castanha do pará, cashew nut, castanha de caju, chestnut, castanha portuguesa, hazelnut, avelã, peanut, amendoi, pecan nut, noz peca, pine nut, pinhão, pistachio, pistache, walnuts, nozes.